O povo hoje se perdeu, a maioria por ali, agora é adeus Estamos de volta no Antenados na Geral, a gente está debatendo sobre tudo o que aconteceu durante a semana e claro, respondendo as perguntas que você aí de casa manda pra gente Tem uma pergunta interessante, acho que está aqui na parte de trás, isso A gente fez um programa algumas semanas atrás sobre julgo desigual, né? A questão do relacionamento, e a gente falou em vários níveis diferentes principalmente daqueles que a gente fala de luz e trevas, né? Da questão da fé da pessoa, julgo desigual de acordo com a fé, quando a fé é diferente Aí tem um rapaz aqui que falou que eu achei muito interessante, né? Mas, querido André, eu estive para casar com uma pessoa que se patizava pelo Espiritismo e tinha essa prática, mas a palavra do Senhor me fez pensar no futuro Falei com o pastor, nós oramos, e ele falou que eu tinha que tomar uma decisão E eu tomei minha decisão de continuar, estou em paz e fiquei muito bem com ela Amém, glória a Deus, aleluia Por que eu trouxe isso? Porque às vezes também a gente tem que entender que existem coisas na Bíblia, principalmente julgo desigual, que é assim, você vai casar, vai dar tudo errado, e não sei o que Não são assim as coisas, mas naquele programa foi interessante De uma irmã, que acho que ela pode até responder, não que isso vai acontecer também com ele Pelo contrário, a gente olha que dê tudo certo Mas ela falou o seguinte, casei, depois de sete anos de casado, tivemos filhos Aí que o julgo desigual pesou Teve outro que foi além, que falou, olha, tivemos filhos, tudo bem, aleluia, glória a Deus Quando meu filho fez 16 anos, o meu marido pegou ele e fez a iniciação sexual dele num local de prostituição Eu ia pra igreja e não queria, e meu marido, que não era crente, tinha essa prática e levou E isso estava causando quase a ruptura do casamento da pessoa Ou seja, o julgo desigual não é a questão do dia a dia, do casamento vai dar errado Será que daqui a 17 anos, 20 anos, vai ter uma situação Por exemplo, essa irmã ela falou, filho com 16 anos Então vamos imaginar aqui, 4 anos de casado, filho com 16 anos 20 anos de casado, quando deu 20 anos de casado, o julgo desigual começou a pesar mais pra um lado Tomara que daqui a 20 anos, esse rapaz ligue para o Antenados e diga que o casamento deu tudo certo E que a espírita se converteu e reconheceu Jesus como Senhor Porque pode ser que ele tenha um testemunho ao contrário Por isso, eu costumo dizer o seguinte, o inteligente aprende com o seu próprio erro O sábio com o erro dos outros A questão é a seguinte, a Bíblia é um livro de regra, não é um livro de exceção Eu conheço a história de uma senhora que contou que quando estava para se casar Procurou na época o reverendo Moore, um bispo da igreja metodista que habitava inclusive no Grambly Ela disse o seguinte, que é uma escola muito tradicional em Belo Horizonte Ele disse o seguinte, eu quero casar com ele, eu o amo e tal E ele disse, você vai casar em julgo desigual, isso não vai dar certo E ela falou assim, casei, não quero E ele fez o casamento, passou-se que 36 ou 38 anos depois Então ele entregou a vida para Jesus Todo mundo dizia para ela, vem enquanto casar, dá o seu testemunho E ela dizia, que testemunho? Diz que seu marido depois, ela falou, gente eu levei 30 e tantos anos de sofrimento Agora que Jesus salvou meu marido Que bom, mas agora eu estou na minha velhice Passei, comi o pão que o diabo amassou Por que? Porque na verdade é assim, chegou lá, estou falando no meu caso Pastor, eu quero casar e coisa e tal, não é da mesma fé É por sua conta e risco, porque a Bíblia está dizendo para você qual é a regra Vou negar a casar? Não vou Porque eu vou, não é ela que você quer? Ou não é ele que você quer? Vai com Deus Agora, quando der o problema, que é aquela história, né pastor? Eu vou te ligar, eu vou te ligar Querida, eu te avisei E uma vez feita a aliança em dissolução Já era Agora vai ter o fim Aí não adianta chegar, pastor, agora eu quero me separar Porque ele quer ir para o pagode Enquanto eu quero vir para a igreja É, uma coisa que precisa deixar claro Uma coisa que precisa deixar claro Como você está falando que a Bíblia é um livro de regras Uma coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte A nossa orientação é dizer o que a gente considera que é certo a partir do parâmetro bíblico Agora, a decisão Conforme eu posso dizer aqui, só com o pastor O pastor falou, olha, vamos orar, vou te indicar O pastor está certíssimo Mas você tem que tomar a decisão, não é eu Exatamente, o pastor está certíssimo Qualquer um, agora, a decisão é de vocês Eu não posso assumir o risco dessa decisão Nem a favor, nem contra O risco da decisão, eu vou dizer a vocês o que é que eu considero certo a partir do parâmetro bíblico A partir do parâmetro bíblico, vocês estão em julgo desigual É isso, agora vocês decidem o que vocês querem Agora, tem uma referência bíblica que não tem nada a ver Mas eu posso usar o seguinte Fui moço e hoje sou velho Não tanto assim, né, eu Mas olha, todos os casos de julgo desigual Que eu venho acompanhando Desde o pastor que me antecedeu E os que eu acompanhei, né Estando ali como ovelha E hoje já pastoreando há 11 anos Todos deram problema Não tem um que eu possa citar aqui No ar aqui e falar Ó, eu tenho um caso que deu Não, todos eles Veio o homem ou a mulher chorando Depois dizendo Eu errei E agora eu tenho que sofrer E aí eu não posso Alguns queriam até pensarem em divórcio Aí eu falei, olha Agora não Independente de ter sido um julgo desigual Você fez uma aliança Então o casamento Agora você tem que jejuar, orar Fazer a tua parte Como esposa, como esposo Porque o casamento Realmente É algo que Deus Entendeu? Tem prazer nele E não tem prazer no divórcio Então o julgo desigual Você vê, por exemplo O que o bispo Alexandre falou O julgo desigual não vai se demonstrar muito no namoro não, né Namoro é tudo bem bom Depois É, mas é isso É o que o bispo Alexandre falou Pode ser que tenha alguém que diga Não, pastor Eu estou disposto A assumir Esse julgo desigual Porque eu vou orar pela vida dela Vou lutar pela vida dela Ou dele E ele vai se converter Ou ela vai se converter Ele assumiu essa posição A outra levou 38 anos E aí depois Depois de 38 anos Ela julga o seguinte Eu sofri 38 anos Eu tenho uma senhora Na igreja que tem mais de 50 anos Ela assumiu Você tem que entender Que pode durar 6 meses Quando ela durou 60 anos 58 anos atrás, né O primeiro pastor Ela foi ovelha desse pastor Ela assumiu esse risco Há mais de 50 anos Está orando até hoje Está lá até hoje na prova É isso Está dito Tem um vídeo Mais um vídeo do WhatsApp Vamos dar uma assistida Na pergunta do nosso telespectador Porque na Páscoa Nós temos que comer peixe E não carne Se antigamente sacrificavam um cordeiro E faziam churrasco Mas existe Existe uma Acho que é uma cultura Católica romana É uma cultura católica A bisavó A avó dela Sempre Na verdade Ela estava um dia Comendo numa ceia E tinha um pedaço Daqueles grandes De rosbife De lagarto E ela percebeu Que estava cortada a ponta Era bem cortada Não era inteiro O pedaço Era cortado Ela chegou Mãe Por que você Corta isso E não faz ele inteiro Não Eu corto isso aqui Porque Entra o sabor da carne Ela penetra Não sei o que Sai mais gostosa Suculenta Não sei o que Mas foi a sua avó Que me ensinou Esse truque Ela chegou Vem aqui Esse truque Que você ensinou Para a minha mãe De cortar a carne Que tem suculenta Não sei o que Ela é Porque fica carne Macia Suculenta Desfiada E tudo Isso quem me ensinou Foi a minha mãe A sua bisavó Pode ir lá Perguntar para ela Então Bisavó Vem aqui Por que todo mundo Hoje está cortando a carne Na ponta Ah que no meu tempo O fogo de neve era muito pequeno E não cabia a carne inteira Então eu cortava as pontas Para poder caber Geralmente Algumas coisas na nossa igreja Acontece assim De uma prática Que um dia não deu Por mais que não seja Essa explicação Aí chega hoje A gente fala Ah e por que Por que que a gente Semana Santa Tem essa coisa Só vamos comer peixe Será que é uma questão De comércio De peixe Para vender Mas olha só Eu congreguei Muito tempo Na igreja católica Então assim Os humanos Eles tinham um hábito De glutonaria Assim Eles comiam Até não aguentar mais Então eles colocavam o dedo Na garganta Para vomitar e comer mais Então a igreja na época Ela criou isso como um tipo de Penitência A ideia não era nem comer peixe Tá A ideia Era ser um jejum Uma penitência mesmo É igual hoje Tem o jejum de Daniel Que é praticado A ideia era Até porque o peixe também É um símbolo do cristianismo também É Mas a ideia nem era essa primeira Só que começou-se depois Comer Ah não pode comer carne Porque a carne Era como se Igual você vê uma picanha Já dá aquela Agusta-se o desejo Mas aí pode um peixinho Não Peixinho pode Só que começou-se O comércio Entrou nessa questão do peixe E a pessoa passou a comer Hoje o cara come Tanto peixe Que ele acaba ficando Empantorrado De peixe Igual a carne Ou seja Então na verdade O que a igreja Na verdade romana Ela pensou no início Não adiantou Penitência É Ela tem e tem É um dogma romano Então fique claro Que é um dogma romano E não bíblia Igreja evangélica Só esclarecendo Igreja evangélica Não tem Mas eu gostei da interpretação dela Não tem Porque antigamente O pessoal pegava um cordeiro Fazia um churrasco Pega o telefone da irmã Que onde for churrasco Aí a gente vai A questão da Páscoa Que ela fez a pergunta Por que come peixe Não Tem uma coisa que vai além Quando foi instituído Num concílio O concílio de Nicea A questão do Corpus Christi Que tem toda aquela Uma história que conta Que veio um bispo andando Porque não tinha O pão para se fazer Ele encontra Com uma pessoa Que vem trazendo um pão E que ele serve a ceia E na verdade Sangra a boca da pessoa E que ele diz Então ele cai de joelho E diz Corpus Christi Que era a própria Hóstia que Haveria se tornado O corpo de Cristo Então vem então Corpus Christi Dessa ideia então Surgiu-se a questão Porque a igreja católica Ela é tomista São Tomás de Aquino Fez o seu catecismo Então criou-se essa ideia De que na Páscoa O próprio corpo de Cristo Ou seja Aquela questão da transubstanciação Quando o sacerdote católico Ele ergue aquele pão E quando ele desce o pão O pão é o próprio corpo de Cristo Por isso vê-se Todo aquele cuidado De quando ele quebra o pão E ele põe Ele tem que limpar Por isso que quando ele toma o sangue Ele tem um tecido chamado sanguíneo Que ele tem que enxugar A questão é que Passou-se a comer o peixe Por conta Primeiro Diz lá A questão de São Tomás de Aquino Ele diz Que primeiro Por conta de ser Um alimento multiplicado Por Jesus Em um de seus milagres E outro Porque exatamente No momento da Páscoa Quando o Cordeiro de Deus Que é aquele que tira o pecado do mundo O seu corpo Torna-se então Mais do que nunca A hóstia Que só nesse momento Ele Aquela hóstia é mergulhada No vinho E distribuída então Para os comungantes Por isso Dentro dessa história Que passou-se para a igreja católica Igreja romana De que eles não deveriam então Comer a carne vermelha Seja ela de qualquer animal Sobretudo os ruminantes Eles não deveriam comer essa carne Seja ela sacrificada Sufocada De qualquer forma Para que pudesse comer a carne branca Para também ter uma alimentação frugal E sobretudo Para que também pudesse Participar De um início de jejum Tem aquela história De que o jejum Ele se inicia Com alimentos leves Para depois zerar totalmente o alimento Por isso Não se come A igreja Evangélica Como eu já disse Em um outro programa A gente advém De uma reforma protestante Muita coisa Se herdou E como não se tinha Esse conhecimento Aquela questão histórica Que não foi passado Muitas pessoas Advindo do catolicismo E hoje sendo protestante Ainda continua Com essa prática Não que seja errado Ou certo também fazer Também entrou A questão do mercadológico Aí o supermercado Faz semana do peixe Aí pronto E faz baratinho Todo mundo compra Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Com uma pergunta muito interessante Para o vinhente da internet também Não sai daí A gente volta já já O inimigo congelou Que nem Boston No inferno Tudo tem um pinho Um meio E um fome Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus Paz de Deus